Já está em funcionamento a nova subestação de energia elétrica da CEMIG, no bairro Serrano, região noroeste de Belo Horizonte. A nova unidade será responsável pela ampliação da capacidade de novas ligações elétricas para mais de 600 mil pessoas na capital, Contagem e Ribeirão das Neves. A nova subestação foi inaugurada no bairro Serrano, região noroeste de Belo Horizonte. Segundo a CEMIG, a nova unidade será responsável pela ampliação da capacidade de novas ligações elétricas para mais de 600 mil pessoas na capital, Contagem e Ribeirão das Neves. De acordo com a concessionária de energia, as obras para construção da nova subestação começaram no início de 2021 e foram investidos aproximadamente 80 milhões de reais na adequação e a recapacitação tem capacidade de mais de 34 linhas de distribuição de energia elétrica. Com isso nós estamos contribuindo para melhorar a qualidade e a confiabilidade do fornecimento de energia para toda a população mineira, estamos liberando o sistema para conexão de GDs e também liberação de atendimento de mais cargas. O governador Romeu Zema afirmou que a intenção é que a CEMIG inaugure mais 100 novas subestações em todo o estado até o fim de 2026. Nós temos 30 meses pela frente, então a CEMIG tem aí como um ponto de honra entregar ainda a 200ª estação. Precisamos concluir esse ciclo de investimentos para que nós venhamos a eliminar definitivamente essa falta de energia, que é cada dia menor.